Alô, cubistas! Meu nome é Fabiano Cafuri e eu tô aqui pra lembrar vocês que o nosso festival continua online. Então não perca e corre lá pra assistir. São cerca de 64 produções de vários países de língua portuguesa. E se você tem alguma obra audiovisual conosco, não esquece de continuar compartilhando com seus amigos e com a sua rede, porque no dia 9 de janeiro, quando a gente encerrar, às 11h59, horário do Brasil, a gente vai saber quem venceu o júri popular. Não deixe de compartilhar e corre lá! Então vem pro nosso quadrado, é gratuito, é cubo, é só dar play!